Muito prazer, meu nome é Pedro Gica, tenho 27 anos e eu sou o Mr. Alto Tietê. A ser criada em Mogi das Cruzes, uma das 10 cidades da região do Alto Tietê, me sinto muito honrado em ser o primeiro candidato a representar uma região no concurso Mr. Brasil. Anteriormente os candidatos se representavam ou estados ou ilhas oceânicas. Falar um pouco da minha vida profissional. Comecei a trabalhar com 14 anos, como aprendiz de elétrica, e hoje com 27, sou um engenheiro quase formado e venho buscando meu espaço no mercado de trabalho. Também há 3 anos comecei a trabalhar como modelo. Nas minhas horas vagas, eu gosto de estar com a minha família, com a minha namorada, de praticar alguma atividade física e envolver em projetos sociais. Falar uma frase que eu gosto é a seguinte, mantenha sempre a humildade, pois até o mais alto dos prédios começou do chão. É isso aí galera, muito obrigado, agradeço o carinho de todos. Junho Jurerê vai dar Mr. Alto Tietê. Obrigado.